Os números de chaves PIX cadastrada já é o dobro da população brasileira, segundo dados do Banco Central do Brasil. Até julho deste ano, foram registradas 478 milhões de chaves, duas vezes mais que os 214 milhões de brasileiros. A grande maioria das chaves, 95%, são de pessoas físicas. Segundo o Banco Central, a quantidade de operações via PIX já ultrapassa outros meios como cartão pré-pago, transferência intrabancária e débito direto.